Canal Júnior Damascena, apresenta E sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Júnior Damascena Para quem não me conhece Eu sou o Batman Hoje nós vamos jogar um jogo que é literalmente uma bosta Mas é uma bosta mesmo Não porque o jogo é ruim É porque é literalmente uma bosta Então se você já gosta mesmo de jogos e gameplays aqui no canal Vai deixando o seu like Já vai se inscrevendo aí também Vamos logo chegar na nossa meta Deixa eu pegar meu fone, né? Vamos lá, vamos começar isso aqui Hoje eu tô de Batman Gente, vocês viram que eu pintei o cabelo? Olha que desgraça É uma merda Só vamos então Vamos lá Seguinte, esse aqui é o jogo O nome do jogo é Crazy Poop Nossa, que bosta Poop, Poop, sei lá como é que é isso aqui Eu não sei inglês Agora veremos nosso querido Júnior falando inglês Literalmente, gente Eu já tenho 300 contos Porque eu joguei um pouquinho Pra ver como é que funciona E como é que é? Esse jogo é muito louco Eu perto aqui nesse GoPo aqui Como se fosse jogar E olha o que é isso aí acontece O carinha literalmente O carinha literalmente caga nas pessoas E eu preciso O cara cagou aqui, gente Se eu acerto em alguém Eu ganho dinheiro Olha Ó, eu tô com 350 agora E se eu ganhar dinheiro Se eu não me engano Eu consigo comprar rosquinha Parece verídico, hein? É rosquinha Essas rosquinhas aqui de 500 Tem de 400 Tem de 450 Tem um sorvete aqui de 500 Eu acho que conforme a gente vai Vai com menos A gente vai com menos A gente vai aumentando a potência Entendeu? Como é que é? Então, ó De novo Eu vou tentar acertar em alguém Vamos ver se eu consigo Tem um cara ali, ó Tem um cara ali Ela vai muito forte Pera aí Deixa eu tentar entender Ó Venho aqui Eu joguei muito pouco Eu deixei pra jogar mais que seis Se eu Ah, tá Pera Não, volta Tem esse negócio que mede aqui do lado Tá vendo? Esse negocinho que mede aqui a força Só que Como é que eu vou? Um Dois Três Batilhão Caralho Nossa Mano, que merda Eu entendi a referência Olha, agora eu vou tacar e vou deixar ela ir longe Vou deixar ela ir longe Vamos ver Eu quero tacar nesse cidadão aqui Por que que tem um cidadão aqui? Ah, tá Ela vai voltar Nossa Ela vai bater Vai bater Vai bater Voltando em mim Que nojo Voltando em mim Acho que quanto mais forte eu tacar Ela nunca vai acertar na pessoa direto Ela vai pegar Que jogo aí Olha onde eu achei esse jogo, velho Ela vai pegar Vai bater em algum prédio Vai bater em algum carro E vai voltar em alguém Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Vou de novo Eu tô com 375 Eu quero comer uma Uma rosquinha Daquela de Vamos ver Esse aqui é um biscoito, não é? É um biscoitinho de cookie Alguma coisa É um cookie, eu acho Eu acho que eu vou comer o cookie Vamos ver Eu tenho que tentar ganhar dinheiro Vamos ver Vai funcionar esse aqui Ó Vai Dessa vez foi na força Taquei no cara Foi ótimo 400 conto Já aumentou o dinheiro Ó Taquei outro Outro Desconegou Muito bom esse jogo Muito bom Muito bom Mano, ela não para Ela desliza Ó Olha o baú da felicidade Nossa, os caras tudo caí Os caras tudo Mano, só nessa jogada Só nessa jogada que eu fiz Eu já tenho 500 conto Eu não tinha nem isso O que vocês querem? Vamos comprar o mais caro Vamos tentar então Nosso objetivo aqui agora É nós fazer Nossa, eu tô ganhando Mais 25 Nosso objetivo então É nos 600 conto? 600 conto? 700 conto? Olha os carros lá no fundo Que joguei esse Mano Obsoft Olha os carros lá no fundo Mano Pera, eu já tenho 700 conto Eu saí do 325 Olha que stonks Stonks Ganhei 700 conto? Taca no bosta Olha o cagão Olha o cagão aqui Gente Mais uma vez Eu vou pegar e vou Na força total E foi Cagão Bosta Vai em alguém Vai em alguém Vai em alguém Vai em alguém Vai na... Ah, foi em um Foi no carro Voltou 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 Ah, gente Não foi Literalmente Não foi em ninguém Oh, louco 750 só pra bater no carro Ah, não Vai, de novo Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Rapaz, o bichão parece Minecraft Quadradão Oh Agora vai, hein Ah, não foi Tinha que ir com força total Vou de novo Vou de novo Vou de novo Pau Pariu Que desgrava De uma bomba Do capeta E as fãs Sordana Que nasce da Nossa Como é que ele foi Ah, então dá pra atacar No tiozinho Aqui embaixo Então Como é que eu fiz isso Eita E a bosta Continuando O barulho Deixa eu 950 950 Júder Tá bacendo Cagando nas pessoas Na rua É O melhor título É o melhor título Pra se colocar Nesse vídeo É a mesma coisa Que tem Olha lá Pulou sozinho Vá Olha lá Bate nos três Bate nos três Bate nos três Mano Quem que anda Também de fileirinha Na rua Quem que anda Olha lá Olha lá Bate nos três Mano 1250 1250 Velho Mano Vai dar um estrago Que é Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Nunca Vão em cima De um prédio Olha só O que eu tô incentivando Essas crianças Fazer Nunca Nunca vão em cima De um prédio Fazer isso Porque vocês sabem O que acontece Olha o tanto de gente Que tá caindo aqui no chão Olha o tanto de gente Que tá caindo Vai mais um Olha lá Nós tá quase chegando Em 1500 Eu vou comprar O mais caro Pra gente ver O estrago Que isso aqui faz Vamos ver Saiu pra trazer umas bosta Dessa Literalmente Ó Nossa Que cocôzão Por que que sempre bate Em mim É igual Não Por que que sempre Tem que bater em mim Não sei Foi no carro Não Nossa 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 Agora ela parou Com o carro vagabundo Vai de novo De novo Vamos meter o louco aqui 1, 2, 3 E vai Nossa 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 Bateu certinho Bateu certinho Véi Mano Não tava Eu não mirei Véi Não tinha Não tem nem como Mirar Bota ele 1, 2, 3 E vai 1, 2, 3 E vai 1, 2, 3 E vai Nossa Nossa Mano Que jogo Eu preciso chegar logo no 500 No 1500 Vai acerta 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 Isso 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 Foi debaixo do tiozinho Por que que tem um cara dormindo Vem cá Agora Olha pra vocês Vem que estranho Olha como é que Esse jogo não tem nada a ver Tem um cara Em cima de um prédio Tá E vocês já sabem O que que ele tá fazendo Por que que ele tá Mirando Pra um cara no banco Por que que ele tá mirando Pra um cara no banco De novo De novo De novo De novo De novo De novo Olha lá Já tô com 1400 1400 Falta só 100 Falta 100 Só pra não fazer o estrago Ó Vai acertar Por que que só vai no pé dele Por que Tô com celular na cara Vai Vai em algum canto Bate alguém Bate alguém Vai 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 Nossa 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 Mano 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 O carro Mano Caraca Caraca 1800 1825 Mano Isso porque Eu só queria 1500 Mas melhorou mais ainda Nossa situação aqui Caraca Vamos comprar Vamos comprar então Vamos ver agora Vamos ver Ó A gente tem New skin Que é Acho que é rosca Né Rosquinha É Flim Eu acho que é cookie More jump Eu acho que é Acho que é Tipo uma Uma rosca Diferente Né Tipo Tem o sorvetim E tem o sonho Vou chamar de sonho Vai Vamos comprar o sonho Comeu Comeu? Vamos ver O que que ele vai fazer agora Ele comeu Vamos ver Rapaz Do céu Vou tacar no mais forte Vai Ah Eu consigo controlar Eu consigo controlar Ah Eu consigo controlar Ela agora Ah Agora eu consigo controlar Mano Ah lá Agora vamos ver Vamos ver Vou pra cá Pra cá Vai 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 Taca naquele Taca no povo Uhul Uhul Não adiantou em nada É uma vez só É uma jogada só Será que eu consigo controlar ela? Ah Tá Se eu clicar duas vezes Ela pula Tá Então vai no povo Vai no povo agora Vai no povo Vai no povo Vai no povo Não 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 Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta Eu não tô conseguindo Controlar ela Como é que controla Como é que controla Uma vossa Vai Vai no tiozinho ali Não Volta 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 parça Volta Mano Mano É um estrago Esse bagulho Dei na vista Mano Do céu Uhul Mas que merda Vou comprar mais um Eu tenho dinheiro Eu tenho money Se bem que se eu juntar mais 50 Eu compro de 450 Mais 25 no caso Então vou comprar o de 450 Vamos ver Eu tenho que acertar Eu tenho que acertar muito Esses caras Vai acerta 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 outro agora Isso que eu vou acertar Não dá Acerta outro aqui do lado Outro aqui do lado O que tá passando aqui O que tá passando aqui O que tá passando aqui O que tá passando Vai 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 merda Olha lá outro ali Outro ali Vai 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 Cara Eu vou comprar Esse de 500 Esse é o de 500 aqui Eu vou comprar Vamos ver O que que ele vai fazer Vamos ver Nossa Que nojo Que nojo Hoje que tá o negócio Tá colorido A bosta suprema Ah ela fica mais uma Nossa Nossa Acertei duas vezes Gente do céu Sorvetinho Sorvetinho É só retardado Que nem eu Pra ter um nível De demência É claro Pra jogar um jogo desse E ainda postar no YouTube É Realmente Olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse aqui Cara Vai vai fia Vai fia Vai Confio Eu confio em você Eu confio em você Vai pula 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 Ah não pula Não pula Galera Esse foi o jogo Que jogo mais merda Velho Nunca mais Eu prometo pra vocês Que eu vou trazer o jogo melhor Isso aqui foi Se vocês gostaram mesmo Nossa 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 Se vocês viram que nem eu aqui Se vocês quiserem baixar o jogo Eu vou deixar o link pra vocês Aqui na descrição Eu vou deixar o link aqui pra vocês Pra vocês baixarem É na Play Store mesmo Depois vocês podem até ver o nome É Grandpa Alguma coisa assim E eu vou deixar o link pra vocês Aí na descrição Pra vocês baixarem E se vocês quiserem também Comprar todas as comidas Aí vocês fazem o que vocês quiserem Porque É um jogo totalmente maluco Que Eu não sei porque que eu joguei Eu já vi youtuber jogando Vários youtuber jogando Esse jogo Eu falei assim Cara E já faz tempo já Que esse jogo tem E vocês devem até conhecer Eu falei assim Eu vou ter que trazer Eu vou ter que trazer aqui no canal E é isso então Gente muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Vamos junto então É isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau